Será que um dia eu serei, como outros ursos são? Poder, alegre e ajudar, de todo coração Parece que eles sabem bem, pois eles têm poder E são tão generosos sim, é ver pra você crer Eu queria tanto ter, bem agora, esse poder Será que eu vou saber usá-lo? Será que vou ficar feliz? Quando eu puder ajudar os outros, quando eu vou ser assim? Não tenho outro pensamento, qual é o dom e quando vem Um coração brilhando intenso, quando eu vou, quando eu vou, quando eu vou ser assim? Olha, meu sensor zangado diz que tem alguma coisa errada com você Eu odeio ter que esperar o meu símbolo da barriga começar a funcionar, eu quero saber o que ele faz É, sua reclamação é válida, mas tem que esperar o símbolo da barriga começar a funcionar pra saber o que ele faz Tá, mas quando era um filhote, você já sabia que um dia você ia fazer nuvens de chuva, né? Bom, eu acho que eu tinha uma certa suspeita E o sol sabia que ele ia fazer um sol E a animadinha sabia que ela ia fazer um arco-íris Mas eu tenho esse coraçãozinho aqui Pode significar qualquer coisa Ah, bom, parte da diversão da vida é sempre ter mais coisas pra você descobrir sobre si mesma Talvez o Bolzinho possa ajudar Eu aposto que ele não tinha ideia pra que serviu dele quando era filhote Tio Bolzinho, preciso da sua ajuda, é urgente Urgente? E o que foi? É, a garotinha tá chateada que o símbolo dela ainda não funciona Até cantou uma musiquinha Teve uns momentos bem bonitinhos, viu? Faz muito tempo que eu tô esperando ele funcionar Tem alguma coisa que possa fazer pra me ajudar? Bom, a maioria dos poderes dos símbolos da barriga dos ursinhos aparecem naturalmente Mas é verdade que para alguns ursinhos eles só aparecem com... um pouco de treinamento Você jura? Tipo quem? Ah, isso é entre eles e os treinadores do símbolo da barriga deles Então, tio Bonzinho, você pode me treinar? Por favor, por favor Tá bom, coraçãozinho Vai, você nunca me deixa Então topa? Acho que você já está velho o bastante A gente pode começar hoje se quiser Obrigada, obrigada Mas olha, eu vou te avisar A gente pode não conseguir descobrir todo o seu poder por um tempo Primeiro a gente tem que fazer o seu raio acender Meu raio do símbolo da barriga Isso seria a maravilha das maravilhas É, mas até isso vai ser trabalhoso Não vai ser que nem naquele velho conto do melão místico Melão místico? Ah, eu adoro essa história A ursinha vovó contava a ela antes de ter se retirado pras montanhas Pra fugir de toda a falação e a gritaria que sempre rolam por aqui Hã? O quê? É exatamente assim que ela falava Era uma vez um filhotinho cujo símbolo da barriga ainda não funcionava Que nem eu Exatamente Aí um dia num passeio ele viu uma coisa muito estranha Um melão gigante Ele então o chamou de melão místico Porque ele nunca tinha visto nada tão, ah, místico Uh, místico Tá, fica quietinho e me deixa terminar Esse filhotinho estava com fome Aí ele levou o melão pra casa pra fazer um ensopado de melão amassado Lá se vai o resto do meu almoço Me desculpa Enfim, o ursinho comeu o ensopado e rapidamente o raio do símbolo da barriga dele começou a brilhar Uau, eu quero fazer isso Parece muito mais fácil do que esse jeito de trabalhar duro do tio bonzinho É só um velho conto de ursinhos, coraçãozinho Não aconteceu de verdade Então temos que fazer do jeito mais difícil? Infelizmente sim Agora vamos começar com um alongamento Membros pra cima pra esticar o bom e velho abdominal Tenta você Desculpa, a gente parece muito bobo Agora de barriga pra cima E se alongue desse jeito Eu não consigo evitar, você tá ridículo Acho que eu estirei a minha nuvem de chuva Tem certeza que isso vai me ajudar, tio bonzinho? Parece meio idiota Não tem nada de idiota na dança do ventre Tá, mas por que você tem que usar a saia? É, por quê, hein? Bom, faz parte do ritual pra treinar sua concentração e sua força Agora vamos começar Vamos começar Ah, não! Minha nuvem! Como eu disse, se focar no seu carinho é a chave pra ativar o seu símbolo Agora isso vai testar o tanto que você está sintonizada no mundo ao seu redor Agora é o seguinte O bonzinho vai mandar alguns corações em cima de você Você só tem que desviar Sem problemas Eu tenho os reflexos iluminados de um ursinho ninja É, mas você vai estar usando isso Ei, até os ursinhos ninja precisam ver Tente sentir eles com o seu coração Aqui vai Ei, faz cosquinha Foco, coraçãozinho O que você sente? Ah, cosquinha Coraçãozinho, eu queria que você levasse isso a sério Mas eu tô levando a sério Talvez a gente debesse pular logo pra parte boa Tipo tentar usar o meu poder do símbolo da barriga Coraçãozinho, não... Cuidado! Você viu isso? Ele acendeu Seu treinamento chato tá funcionando É importante que você não force seu símbolo da barriga enquanto não estiver pronta Pode estragar o progresso que você fez Mas eu me sinto pronta agora Eu já não esperei e fiquei imaginando o suficiente Coisa boa, isso não é Uma tempestade de poeira estelar está vindo bem na direção da Terra do Carinho Legal, isso parece divertido É, mas não deixa esse nomezinho simpático de poeira estelar te enganar É perigoso Ela pode muito bem te atingir vindo bem lá de cima e fazer você ficar bem empoeirada Preciso avisar todos os ursinhos pra gente bolar um plano E o meu treinamento do símbolo da barriga Desculpa, vai ter que esperar Mas... Ouviu isso, coelhinho? Eles acham que sou menos importante do que a poeira Ursinhos, a gente tem que usar nossos poderes pra proteger tudo e todos na Terra do Carinho Se trabalharmos juntos, podemos enfrentar essa poeira É, e assim que terminarem, todos se encontrem na minha cabana Reformei o meu teto e ele tá à prova de poeira Me parece um bom plano, agora vamos resolver isso Com isso, a gente deve ganhar um tempo Tio Bonzinho Até o Fofinho e a Abraço estão ajudando Eu não posso pelo menos tentar usar o meu símbolo da barriga pra ajudar também Ah, desculpa, você não tá pronta Como eu já disse, você pode ajudar terminando essa lista de todos os ursinhos da Terra do Carinho Pra gente poder fazer uma contagem Isso é mais um trabalho pra um ursinho coração chato Eu tô pronta pra ajudar com o meu símbolo da barriga, coelhinho Eu fiz todo aquele treinamento, eu só preciso mostrar pra todos os ursinhos o que eu consigo fazer Vamos barriga, você consegue Isso, tá funcionando, só mais um pouquinho Eu não acredito, toda a minha preocupação com os meus poderes finalmente vai acabar Isso é ótimo Isso não é ótimo Eu tô bem, eu tô bem Ah, talvez eu não esteja bem Ah, ah, o meu símbolo da barriga Tio Bonzinho tinha razão Eu não tava pronta E tá mesmo começando essa tempestade de poeira, né, coelhinho? Ah, coelhinho! Você vai ter que conseguir, coelhinho musguento Você não sabe o caminho de casa, né? Uma figura sombria Isso não é bom Ah, 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 ah Ah, ah, ah Todos os ursinhos chegaram aqui sãos e salvos. Viu, Coraçãozinho? Fazer essa lista era importante. Três vivas pra Coraçãozinho! A fazedora suprema de listas. Coraçãozinho? Coraçãozinho! Calma aí, garotinha. Acho melhor você fechar essa sua boca antes que o pardal só obique ela confundindo sua língua com o jantar dele. Meu nome é Ursinha Vovó, mas pode me chamar só de vovó. Qual é o seu nome, pequena? Ursinha Vovó! Jura? Mas esse também é o meu nome. Olha só. Não, quero dizer que já ouvi falar de você. Eu sou a Coraçãozinho. Coraçãozinho, é? Eu estava pensando o que aconteceu com esse seu coraçãozinho. Ele meio que se queimou quando eu usei ele. Oh, Ursinha Bobinha, você não pode queimar o seu símbolo. Ele só está desgastado. Aqui vai. Uau! Obrigada, vovó. Sem problemas. Então sua barriga tem sido chata com você, falando francamente. Eu só queria que ela funcionasse logo. Eu estou louca para saber qual é o meu poder especial. Aham! Você tem um caso de o que é que ele faz? Um grande caso. Meu tio bonzinho estava tentando me ajudar com ele, mas a gente não está concordando muito. Bom, você é bem menor do que ele. Além do que, aquele bonzinho às vezes é um pouco demais. Olha só, pequenina. Vou te ajudar com o seu símbolo. Jura? Com certeza. Mas primeiro, vamos sair dessa tempestade de poeira estelar. Agora vai me ajudar com o meu símbolo? Uh! Você está mais nervosa do que um rato na Ilha dos Gatos. Você me lembra um outro ursinho quando estava na sua idade. Quem? Não te interessa. Agora vamos resolver isso. Você não vai me obrigar a fazer alongamentos bobos e dança do ventre, né? Não. Agora vamos começar seu verdadeiro treinamento. Uau! Sai! Eu posso te colocar no chão agora. Ah! Eu acho que ela foi por ali. Ou será por ali? Ai, desculpa. Até um minuto atrás eu consegui ouvi-la, mas agora a tempestade está interferindo nos meus sensores. Pobre coraçãozinho. Ela pode estar perdida ou super empoeirada. Eu devo ter alguma coisa no cinto carregador que pode ajudar. Vamos ver. Muffin? Não. Enchimento? Não. Oh! Já sei! Eu vou usar o raio do meu símbolo da barriga. Ela vai ver e correr até nós. Não consegue atravessar a poeira estelar, não é? Por sorte, como especialista em brilhos, eu tenho bem mais forte. Hã? Tenho certeza que o meu atravessa. Deixa que eu mostro como é que se faz. Pessoal, isso aqui não é pra ver quem tem o melhor poder. É pra salvar coraçãozinho. E vocês sabem que o meu é melhor. Não, não. Parem, ursinhos. Eu sei que todos estamos no limite, mas se acalmem. Acho que eu sei pra que lado ela foi. Então vamos rápido. Quem sabe que coisas terríveis a coraçãozinho está enfrentando. Essa é a melhor bolacha que eu já comi, vovô. Obrigada. Adivinha o nome delas. Bolachas da vovó. Entendeu? Fez um grande progresso já tarde, pequenina. Vai estar exibindo o seu raio antes do que imagina. Não posso esperar. Logo todos os ursinhos vão ver o que eu consigo fazer. Bom, não se esqueça. Os símbolos da barriga não são sobre você, meu docinho. Eles são para ajudar os outros. Tem que se focar no carinho. Tá, tá. Eu sei. O tio bonzinho me contou. Então a gente pode treinar mais? Oh, mais tarde, querida. Está na hora do meu cochilo depois do lanche. Minhas pálpebras estão mais pesadas do que dois hipopótamos depois do almoço. Mas eu estou mesmo chegando em algum lugar. Eu não quero parar agora. Queria que aquela história do melão místico fosse verdade. Aí era só eu comer e pronto. Oh, melão místico? Mas é claro, eles são reais. Podem ser o que a gente precisa para você chegar ao limite. Mas o tio bonzinho disse que... Bonzinho? Bah. Ele é um bom ursinho, mas as coisas que ele sabe encheriam o armário de um depósito. Eu mesma já comi eles. Tem um gosto divino. Bem suculento e grudento. Jura? Pode apostar. Na verdade, tem um monte deles no fim desse caminho. Bom, o que a gente está esperando? Vamos! Seu cérebro está mexido como ovos num domingo de manhã? Tem uma tempestade ali. É melhor esperar até ela acabar. Agora eu vou tirar minha soneca. Mas, vovô! 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 É no fim desse caminho. A gente vai ficar bem. Né, coelhinho mosguento? Coelhinho mosguento! Coelhinho mosguento! É. Ele não tinha muita personalidade mesmo. A vovó disse que os melões místicos ficavam no fim desse caminho. Lembre-se, é só poeira estelar. Poeira estelar gigante assustadora que poderia deixar o coraçãozinho em pedacinhos. Você consegue. É pelo seu símbolo da barriga. Ah! 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 Isso! Uau! Quem diria que aquele treinamento seria tão... Uau! Que incrível! O melão místico! Eles são de verdade! Vamos levar você de volta pra caverna da vovó pra gente fazer um ensopado com você e fazer o meu símbolo funcionar. Será que eu consigo... mexer você? Vai lá! Devagar! Devagar! Aí está você, pequena coração! Santa geleia! Vovó, cuidado! Melão selvagem! Vovó! Pare de gritar! Eu estou bem! Agora, seja boazinha e tire esse melão místico de cima de mim. Está emperrado! Está emperrado! Ei, coraçãozinho! Você está aqui? Grite, se puder me ouvir! Olha! Guardar os sols! Talvez eles tenham visto ela. Vocês viram uma filhotinha rosa totalmente inocente? E começa a maioria das frases dela com... Será que... Eles não viram ela? Não adianta! E se eu morder ele? Sem chance! Especialmente porque ainda deve ter seus dentinhos de filhote. Já sei, vovó! Use o raio do seu símbolo da barriga para chamar ajuda. Eu sei que está nublado, mas vale a pena tentar. Nada feito, princesinha. Ele não atravessaria essa fruta gigante. Mas a tempestade está piorando. A gente tem que fazer alguma coisa. Se pelo menos eu pudesse usar o meu raio... Eu queria que ele funcionasse. Oh, vovó! Isso tudo é culpa minha. Se eu não tivesse corrido para cá, você não estaria presa. Eu estava tão envolvida pensando no meu símbolo da barriga... Que não pensei em mais ninguém. Esse tempo todo eu só queria que todos os ursinhos vissem o que eu consigo fazer. Mas eu não estava pensando nos outros. Eu era egoísta. Mas se meu raio funcionasse, eu poderia te ajudar. Uau! Parabéns, coraçãozinho. Que belo raio você gerou. Eu não acredito! Funcionou! Porque você queria isso para mim, não para você. Você finalmente se focou nos outros. Muito bem, ursinha. Coraçãozinho! Oh, você está bem! E vimos o seu raio, coraçãozinho! E aí? Você está com o seu raio? Tudo graças à vovó. Como vão, pessoal? Querem um melão místico? É por minha conta. Era isso ao melão místico? Então eles são de verdade. Agora rápido! Me ajuda a rolar de cima dela. Oh, eu não quero incomodar. Eu mesma consigo me livrar dessa fruta. Vovó, você... Talvez. Eu meio que estou boiando aqui. Deixa eu adivinhar. A vovó te disse que o melão estava aqui perto. Daí ela tirou um cochilo. Você foi procurar ele, mas quando você encontrou. E a vovó apareceu e ele prendeu ela. Certo? Sim, foi exatamente assim que aconteceu. Como você sabe? Porque eu fiz o mesmo truque com o bonzinho quando ele era um filhotinho. Ela armou tudo isso. Ela só fingiu que estava presa. Tudo para fazer você focar a sua atenção para ela. Para você aprender a ativar o seu raio. Vovó, eu fiquei preocupada de verdade com você. Oh, vá. Não seja uma gota amarga num prato de doces. Funcionou, não foi? Ah, então o melão místico é de verdade. Mas a história dele ser mágico é só uma velha lenda de ursos. É claro que é. Eu sou a velha ursa que inventou ela. Mas não foi perigoso fazer a coraçãozinho correr na tempestade daquele jeito? Não. A vovó me treinou para tudo que eu enfrentei. Como conseguiu tirar aquele melão gigante de cima de você, vovó? Por favor. Eu posso estar velha, ursinho sol. Mas eu sou uma ursa. Já. Eu sou um paciente. Eu sou um paciente. Eu sou um paciente. Obrigado.